Olá pessoal nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a implementar esse botãozinho esses slides em aquilo ele é um controle que você consegue limitar ele de um valor até outro ele permite que você selecione alguns intervalos para você controlar esse botão então eu vou te mostrar tudo passo a passo aqui a mais onde que eu posso utilizar esse componente você pode utilizar esse componente no controle de volume no controle de potência no controle de alguma alguma coisa que você controle que varei de um número até outro você pode utilizar sem sombra de dúvida e fica muito elegante no seu aplicativo vamos lá mas vamos direto aqui para o código para implementar isso aqui a gente vai começar com o simples aqui ó prom que a gente vai importar deixa eu só aumentar aqui para vocês enxergarem melhor prom o ivi md ponto leg porque o ponto leg porque eu vou escrever tudo no mesmo arquivo importe o Builder esse Builder aqui ele vai ler a minha string e vai interpretar como se fosse um arquivo KV então vou fazer tudo na mesma página tudo no mesmo arquivo beleza para fins didáticos o melhor você separar para você ter uma maior organização para ficar fácil de dar a manutenção então eu recomendo sempre separar mas nesse vídeo aqui para fins didáticos eu vou fazer no mesmo arquivo beleza então eu vou agora o que vive md ponto app importe md essas são as únicas duas importações que eu vou precisar para implementar aquele botãozinho no meu aplicativo beleza então vamos vamos lá é o arquivo KV eu vou falar ele é uma string aqui ó string e aqui eu já vou implementar uma tela screen essa tela que vai receber aquele nosso botãozinho beleza e aqui ó eu vou chamar e chamar o componente o componente é md slider o componente é md slider beleza e aqui ó eu coloco três atributos três atributos primeiro vai ser o mim ou seja o valor mínimo que esse slide vai permitir pensando em volume em controle de volume o mínimo eu vou colocar zero aqui beleza e o máximo e eu vou colocar sem beleza e ele vai começar ele vai começar no 15 ele vai começar no 15 para mim beleza tranquilo gente com isso aqui eu já tenho aquele controle eu já tenho aquele componente que já tá na minha tela e aqui ó agora que que eu vou fazer eu vou só organizar aqui ó vou criar uma classe que recebe o meu app e ele recebe todas as minhas funcionalidades de md app e aqui para eu ler esse arquivo eu vou construir criar aquela classe def build e aqui ó eu vou utilizar o céu o céu que não vou utilizar o builder aquela propriedade que a gente importou ponto e load espaço string e aqui o nosso arquivo KV vai ser lido beleza então ó importei o builder load string e tudo certo e agora eu vou rodar o meu aplicativo agora eu vou criar instância desse aplicativo que vai ser o meu app o ponto eu posso colocar aquele if name igual a mãe posso mas como eu estou rodando tudo no mesmo arquivo não tem necessidade de eu colocar isso daqui beleza então vou rodar aqui a nossa aplicação para ver como é que ele vai ficar e ele tá falando que o Leng ele a tá porque o Leng ele é do que vi normal beleza rodei aqui e aqui ó olha onde ele tá ó ele setor no 15 e aqui eu já consigo ver a nossa aplicação já deixa o like nesse vídeo porque eu não tô te cobrando nada por esse assunto eu tô te passando tudo de graça e onde muita gente vai te cobrar uma fortuna aqui nesse canal você tem muito conteúdo de qualidade de graça então se inscreva no canal para você não perder esses conteúdos e se você quiser se você quiser aprofundar os seus estudos em Python avançar nos seus estudos de programação se você quiser sair do básico e até o avançado é o primeiro link aqui na descrição beleza ele é um curso que eu sempre indico para galera que tá começando para galera que já começou e para galera que quer ter aquela base sólida beleza é o primeiro link aqui na descrição eu vou ficando por aqui por esse vídeo é isso falou e valeu